A CIDADE NO BRASIL Ha! Ha! Como é que é pessoal? Aqui é o Silvio! E vou-te embora! Casinha que eu vim. Quais-te fazer alguma casa? Não não, é esta é a minha casa. Apenas... Só tenho um... Só tenho uma cena... É que... Tenho que ser um bocadinho mais alta. Mais o que? Porque eu fico um bocado pretento. O cabelo fica aí a rispar-se, né? E os meus cornos também raspam um bocado aqui. Normalmente quando saio fora de casa tenho um tufo de palha agarrado a cada corno. A chuva foi uma coisa muito boa, mano, e esta malta deixa as portas todas abertas, não é? Aquele animal já está aqui e este animal já pode ficar aqui dentro, se a gente quiser. Olha, este podemos nos fazer a ele, este é o que? Nível 28, é um bocado complicado a gente tentar matá-lo, é complicado. Nem temos estamina depois para fugir dele, vamos passar mal. Se não conseguimos já aqui pelo menos carne, que é um dos recursos que nós vamos precisar para conseguir domar os nossos T-Rex, não é? Mas é preferível a gente se meter com herbívoros, não é Sils? Se calhar é melhor fechar a porta assim para tentar ficar lá dentro. Deixou lá dentro, deixou lá tarde, está ali o traicozinho, vamos nos fazer ali à floresta. Já está aqui daqueles que mordem. Aonde? Aqui. Quanto? Quem é que morda? Esse aí temos que deslimpar o sebo. É limpar o sebo que é a melhor coisa que a gente faz, ataque um lado, ataque um outro. Tem outra! Eita! Eita! Mas ele está a ser atenta ali! A tranquilidade! Tem outra! Tem outra! Tem outra! Eita! É o que está te atacando! Está ali! Está ali! Está ali! Está ali! Olha lá! Já matámos dois, já deu, já temos aqui algumas cardinhas para precisar delas. Bom, começar a apanhar os primeiros recursos, pedras, madeiras, trata aí ti de fazer as tuas pires, fazer as tuas arminhas, essa situação toda. Zé, está ali um baita ao pé da água que eu nem te digo nem te conto. Mas é gajo? Zé, é malta nossa? Não, não. Zé, é dinossauro uns contra os outros, parece-se o Battle Royale do WWE. Hum? Bora. Está lá um gorila? Hum... Olha lá, vamos limpar aqui uns parossauros para subirmos de nível deste aqui. Um gorila não é bacana para tomar? Ah pá, é difícil, é muito difícil, um gorilas. Onde é que andas? E para o matar também faço ideia. Aham. É, não, não. Os gorilas qual? Aqueles que andam em pé? Já, já. Ui, só vai dar trabalho. Estás aqui por trás e meter-lhe bagas sem ele se aperceber dentro dele. Estás a ver? Não sei. Bom, vamos limpar aqui um parossaurinho. Já, já. Não é podromocês para ficar ateu. É tipo domesticar. O gorila é diferente. Em vez de dar tema é domesticar. Bora, vamos atacar estes agora. Olha, este maluco já mandou uma flecha. Assim é o Pierce. Guarda as flechas. Este é que é o Pierce. Guarda as flechas. Estão todos interlados. Estão todos interlados. Ui, dei-lhe uma esticada. Estes pedras são na trave para os gás. Vamos lá deste. Ui, ele vai sair de ISA ai. Vamos lá deste. Vai vai. Vou fechá-lo aqui. Já está aqui já. Olha, olha! Está voltando a caça se não vai para o cara. Já está. Já está! Saca-lhe com o machado. Com um gajo a saca a pele e carne. Vamos precisar de carinha para alguma coisa. Ah! Esse 28 hide. Já vamos começar a fazer as nossas roupinhas. Deixa lá ver o que podemos atacar. Este cavalo aqui eu não sei se ele se vira contra a gente por isso que é melhor não inventarmos muito. É um cavalo? Cuidado com essas librinhas, cuidado com essas librinhas. Pelo menos isto tem espete de cavalo Com as lindinhas Passaram ali por nós Anda aqui Um cavalo não me parece nada Ui nível 64 Estás pronto aí? Aqui Ele agora deve-se virar para ti Ui virou-se para aqui Para agora é só ele ficar preso Vamos andar atrás dele Dá-lhe aí Ui prendeu prendeu Não é agora Essas são boas quando a gente lhe aspeta E com o cavo O cavo não Ui já estamos entalados Dá para apanhar do chão? Dá dá eu apanhei-a Ui ele está aqui preso Ele está aqui preso Mas cá bebê só que este tem mais de nível Ali onde é que já estás no meio de 50 Não estejas a acertar acho eu Estavas a acertar não? Ui já me estão a acertar ali Aqui é melhor eu não a acertar Estou poison Estou poison Oh my god Pirou-se Gastámos as espiras e ele pirou-se Não pirou-se nada está aqui Ui 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 Está aí as abelhas Olivolinhas ou o que é isso Isto é gueta para cá Ui já estou dentro de água E ainda vem a expirense Ui elas vêm atrás de mim Eu não acredito Estou levado Estou sem estamina Preciso de ajuda mano Acho eu Estou bem está lá Mas não tenho estamina velho Matei 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 Que sorte mano Dorme Ui ui O que é isto? Ah elas ficam em formigas Já me esqueci disto Tens que as matar no ar E depois elas ficam em formigas Ui é sério? Ui preciso de um Oh my godinha O que é isto? És tudo que me estás a dar? Não zé É as formigas Estou a ver atrás também É um no ar É uma Está uma no ar Caga no formiga Ataca é outra no ar Estão a aparecer cenas naquilo tipo Descobrir estes animais Ui já vou morrer Sério? Não me fujas não Não me deixes morrer zé Ah já me tirei zé Ui não tenho estamina Já fui Isto está tudo a banar meu O que é que se passa aí zé? É o cavalo Porra meu Para de banar disto És maluco Bom Temos que recuperar zé Estou sem estamina Já há di-los ao pé de nós Temos que recuperar Vamos lá mamar aqui umas bagasinhas Estou comendo uma bifaninha no pão Estou comendo uma bifaninha no pão Estou comendo uma bifaninha no pão Só na calce Pronto subi aqui de nivelzinho Não foi nada mal Acho que assim não até corre bem Este ataque fizemos Bom Ah deixa-me ver Estamina tenho evoluído Bué de pouco O que é que eu vou subir? Estamina Estamina O que é que eu vou abrir? É melhor eu não abrir mais nada É Paki Paki Saddle Olha o Paki Olha tem aqui o Coisa O Wooden Raft Já tem aqui o barco Para desbloquear Nice Barco? Ah Ah Já estou a ver Apenhando outra vez Bom Onde é que estás? Vamos regressar lá acima E ver se apanhamos aqui mais um dinó Mais um Se ainda pede esse cavalo Uma cena para desbloquear E não estou a ver A banonstamina é toda esse cavalo zé Vamos ali até acima onde estava o Coisa Mas o Onde estava aqui o Como é que se chama esta bocaria? O A fogueira Ah ah Está aí para aí já Está aqui o Parossar para matarmos Que isto A gente está a matar Dinossauros Subimos bem Levelamos bem Estás a ver? E a ideia É a gente fazer algumas kills Estão se tardar What the fuck? E depois sim ir buscar o Coisa Não corras Corre o menos possível Vou ter que comer agora Está aqui um Parossar Este a gente limpou na boa Este vai já contra as rochas aqui Olha aqui Anda cá Não vai para aqui Vira-te para o outro lado Isso Vira-te para aqui O que é que tu ficas bugado? O que é que tu ficas bugado? O que é que tu ficas bugado? Ai 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 Ele vai bugar aqui outra vez É que eu dou-te luz Olha o Son of a fucking Eu dou-te luz Sério? Anda cá Anda cá Isso A gente ainda sabe disso Isto é de 100 Ah ah Este é de 44 E este está agarrado à parede Com E eu não morro Olha as ticadas que um gachinho ia dar neste bicho Ah ah Divi logo nível Zé Estava aqui ao pé de ti Divi logo nível Top Isso é topzão Top Zés Hum Temos carne Tenho 2 stacks 2 stacks e meio praticamente de carne Hum Tenho 2 stacks e meio praticamente de carne Hum O que é fixe para Hum O que é fixe para depois irmos apanhar os nossos raptorzinhos E o wooden shield Ah mas eu não sei se a gente vai arriscar apanhar os raptors à padrada Zé Achas? Ui aqui não dá E depois ele vai nos acertar Ah dá Ah dá Pois mas dá para subir à primeira? Hum hum Tem que ser para o outro para este lado não pode ser por aí E subiste onde? Por onde é? Aqui Ah por aí ok Fiz por aqui Então é isso mesmo que vamos fazer Vamos limpar o cebo ao gacho E vamos subir aí para cima e depois aqui de cima acertamos Vê lá se lhe consegues acertar daqui Uma seta Já está já está já está já está Já está já está Acertei-lhe outra vez Acertei-lhe outra vez E agora vem cá já Prepara-te 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 Vai dá-lhe 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 Vem-me de frente Ai zé Vem-me na cabeça mas o gajo tem uns picos Toma Ui isto abana tudo não é? Abana um bocado Abana Aproveitar 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 Ele está a subir Ah já nos entalámos Eu já sabia Estava bem mais perto Morrestes? Tu morrestes não? Não 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 Eu agora chamo para mim Quando ele vier para mim tu o vires Já o mataram Já morreu O Surze Aí que puta Mas já estava cheio de pepe Não mato já Apanha as setas e isso Como é que apanhas? É incomparável Tens que saltar lá para cima Eu não consigo que tenho coisa partido Saltas para cima dele Vai dando uns saltos E apanhas as cenas todas Antes de o matares Passas pelas setas Que bacana esta kill mano Foi bem jogado Ah ah Estou a surze Uh Dá-lhe dá-lhe manchado não é? Ah agora dá-lhe manchadinho Para se acaso as cenas Este foi muito bem feito Vai apanhar a carne e cagar Ia cagar-se ao mesmo tempo não é? Bom deixa-me lá ver o que é que eu vou te fazer Estamina que é muito importante Estamina e Speed Estamina e Speed Estou no nível 19 Próximo nível Já conseguimos fazer as cenas É bem jogado É bem jogado O que a gente depois vai fazer é Vou chegar ao baú E vou espalhar uma carne em cada stack Estás a ver? E vamos logo fazer narcóticos E é mais fácil na minha opinião Para a gente conseguir apanhar o maluco do Como é que se chama? O maluco dos Velociraptors Estás a perder muito tempo Estás a inventar Se calhar vou deixar esta pedra Que é boa Para a gente fugir lá por cima Ah ela foi-nos atingir-nos na mesma Não mas é boa É para fintar o gajo O que tu levaste aqui Mas aqui me metia-me aqui de trás O gajo já não acertava Pois é uma questão de fugir Foi o que eu fiz Certo mesmo Se eu faço mais uma ceticada E era esta para a melhor Agora primeiro que eu subo Eu pensava que tinhas morrido Tu quando levas a ceticada Aparece uma mensagem vermelha aí em cima E já estava que tinhas batido no palco Foi alguém que morreu Fora de... Que estava longe Pela servida O maquecão Está mesmo a gostar daqui Está, está Não te chegas muito perto dele Que ele vira-se contra ti Pois nunca mais te larga Ele não é muito rápido Dá para fugir Mas o problema É que depois fica a mobeda por 100 Tem que apanhar fibra É fibra mesmo Que eu estou a precisar As morrinho não deixa-se Hum Agora está aqui um pedonsauro Mata 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 ou sobes nível Tenta-me matá-lo tu Eu vou apanhar fibra Preciso de apanhar fibra É bacana que já está Durante o dia Mas para onde? Olha que eu não tenho Vitamina até ao fim do mundo Tens ver se ele fica aí preso Pois é apanhá-lo bem E não mandas a cheta Espeta-lhe a flecha Ou começa-lhe a dar Com aquele pau O gajo desmaia Já em três tempos Já está fibra Já é O gajo ali partiu-te um bocado os rins Não perdeu? Ah foste Só uma ninja Ah tá dai 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 Ai já estou Oh my god Este é ninja não é qualquer coisa É É ninja-tori Já estou a perder carne Já estou cansado Mas já estás cansado menino Não dá-se? Eu? Se você não sabe nem se canso Tchau 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 Tchau